Oi, oi, gente! Eu sou a Maju, sejam muito, muito bem-vindos de volta para o meu canal. E no vídeo de hoje, gente, nós vamos falar o quê? Sobre cabelos. É um tema de vídeo que eu nunca trouxe aqui para o YouTube, mas como eu estou trazendo mais arrumista comigo, maquiagem, então eu quero trazer também vídeos sobre cabelos. E hoje a gente vai falar sobre cabelos loiros. Mas o intuito desse vídeo é comunicar e também desmistificar algumas coisas que você que está assistindo sabe sobre ser louro, que você pesquisou e ficou sabendo sobre o que é ser loira. Então eu estou aqui para contar algumas coisas que talvez você não tenha imaginado e também para desmistificar, como eu disse para vocês, algumas coisas que o pessoal fala e que a gente coloca na cabeça como é verídico e às vezes acaba não sendo. Então o intuito desse vídeo de hoje é esse. Então vamos começar logo. Bom, gente, agora para começar o vídeo, primeiro eu vou dar uma informação sobre o meu cabelo. Eu pintei o meu cabelo de loiro em abril de 2022, agora a gente está em outubro. Então faz seis meses que eu optei com o meu cabelo, por isso que a raiz está toda morena. Na verdade, gente, meu cabelo no vídeo ele dá uma boa escurecida. Mas enfim, eu queria dar informação para vocês terem mais ou menos uma base sobre o que eu vou falar para vocês, para vocês entenderem um pouquinho sobre as informações e por que o meu cabelo parece totalmente castanho no vídeo. Bom, gente, para começar esse vídeo, o primeiro tópico que eu quero falar para vocês, na verdade, não é uma dica, não é uma desmistificação. Então, é um assunto que, na verdade, a gente não foca muito quando a gente vai pintar o cabelo de loiro. É sobre a importância da gente entender o nosso cabelo e da gente aceitar o nosso cabelo, porque isso vai impactar muito depois que a gente pintar e o resultado que ele vai ficar no final. A gente tem que sempre entender como é o nosso cabelo. Se o nosso cabelo tem uma textura, qual é a textura dele, se ele é mais fininho, se ele é mais grosso. E o mais importante é você aceitar o seu cabelo. Assim, óbvio que se você tem um cabelo que ele é um pouquinho mais fino, se você for e tacar um platinado, ele não vai aguentar. Então, não adianta você falar assim, ah, mas eu vou de qualquer jeito, seja o que Deus quiser, porque, gente, não é assim que funciona. Então, o importante é você entender o seu cabelo, mas mais importante ainda é você aceitar a estrutura dele e pensar em alguma forma, tentar sim fazer o loiro, mas de uma forma que vai deixar o seu cabelo saudável. Não de uma forma, ah, vou fazer e seja o que Deus quiser, porque isso não vai dar certo. Vai acabar acabando o seu cabelo, você vai ter corte químico e vai depois chorar, reclamar, e às vezes foi pra uma coisa que nós mesmos deixamos passar sem perceber. Então, é mais um toque mesmo pra que você entenda o tipo do seu cabelo, pra que você aceite o seu cabelo, e aí sim você encontra um tipo de coloração, um tipo de mecha que vai se encaixar para você. Bom, gente, antes de continuar esse vídeo, eu quero pedir pra você que tá se assistindo se inscrever aqui no meu canal, a gente conseguiu atingir a primeira meta de meus inscritos, então a gente tá continuando crescendo rumo à monetização, que é a minha meta e que eu falo sempre aqui pra vocês, porque eu quero monetizar esse canal, eu quero conseguir viver da internet, porque é o que eu gosto de fazer, então eu quero continuar gravando vídeo pra vocês, gravar minha rotina aqui, minha rotina lá no Instagram. Então, me inscreva-se no canal, me acompanhe também lá no meu Instagram, que eu vou colocar aqui na tela pra vocês. Agora, eu também tô trazendo conteúdo nos shorts aqui do YouTube, que são aqueles videozinhos rápidos. Já tem dois, né, sobre maquiagem, depois que sair esse vídeo eu também vou lançar mais um shorts de Arrume-se Comigo. Então, tô gravando vários conteúdos legais, os últimos vídeos aqui no canal também de Arrume-se Comigo, Faxina na Minha Penteadeira, tem muito vídeo legal saindo, então dá pra vocês maratonarem aqui o canal. E é isso, só queria deixar esse lembrete pra vocês não esquecerem de se inscrever aqui embaixo. Bom, gente, continuando o vídeo, eu queria trazer um ponto que eu acredito que ninguém liga, assim, que é um ponto bobo, na verdade, mas o que eu achei legal comentar aqui, porque eu não vejo ninguém falando sobre isso no YouTube, é sobre a relação do tempo com o nosso cabelo. Gente, o tempo tem uma relação muito importante com o cabelo loiro. O cabelo loiro no frio, gente, fica horrível. Assim, se você é uma pessoa que gosta de frio, provavelmente quando você pintar o cabelo, você vai passar a odiar ele. Porque o cabelo loiro, gente, ele não combina com o frio. Ele fica, assim, simplesmente horrível, pelo menos falando pela minha parte. Eu acredito, né, porque o tempo fica muito úmido. Você pode sair de casa com o cabelo impecável, gente, lindo. Quando você pisar na rua, você ficar 10 minutos na rua, ele vai ficar horrível. Ele fica espigado, não tem olhinho que resolva, gente. Fica o ó, então assim, o frio realmente não combina com o cabelo loiro. Era uma coisa que eu nunca tinha imaginado. Aqui em São Paulo, tá fazendo muitos dias de frio, ultimamente. Então, assim, tá dando um pouquinho de raiva, porque todo dia o meu cabelo fica horrível. Eu posso hidratar, eu posso secar com o secador, eu posso secar com ele maravilhoso. Quando eu saio na rua de manhã pra ir pra faculdade, dá 10 minutos, ele já tá horrível, gente. Ele começa a ficar espigado mesmo, sabe? Esfarofado, começa a soltar, assim, os fios. Fica muito feio, porque o cabelo loiro, por si só, ele já não é um cabelo alinhado. É muito difícil você ter um cabelo loiro que é alinhado, né? Por mais que isso é hidrático, isso faz tudo bonitinho, é muito difícil. Então, no frio, isso fica mais realçado. Ele fica mais espigado ainda. Mas, assim, gente, é uma coisa que você supera, que você se acostuma. Mas eu achei legal colocar nesse vídeo, porque eu não vejo ninguém aqui no YouTube falando sobre isso. Gente, outro ponto desse vídeo, esse sim é mais uma desmistificação mesmo. É sobre a questão do matizador no cabelo loiro. Quando a gente vai pintar o cabelo de loiro, a gente tá pensando em pintar ele, a gente vê muita coisa, tanto aqui no YouTube, quanto na nossa vida pessoal mesmo. A gente pergunta pras pessoas que têm o cabelo pintado como que é. As pessoas sempre falam o mesmo. Você tem que ter muito dinheiro, dar muito trabalho e você tem que matizar toda semana. E, assim, gente, isso não é real. Partindo de um pressuposto que vocês fizeram aquela avaliação do seu cabelo, entendeu como ele funcionava e que vocês fizeram umas mechas, né? Ideais para o seu cabelo, usaram produtos ideais para o seu cabelo, partindo disso. Isso não é verdade. Gente, uma coisa que eu quero falar pra vocês. Eu pintei o meu cabelo, como eu disse pra vocês, em abril. Eu fui matizar o meu cabelo em agosto. Ou seja, gente, agosto não, setembro. Eu fui matizar o meu cabelo cinco meses depois. Então, assim, partindo de uma parte que todo mundo falava que eu teria que matizar toda semana, eu só fui matizar cinco meses depois. Isso, claro que vai variar muito de cabelo pra cabelo dos produtos que foram utilizados, porque a gente sempre vê todo mundo falando que tem que matizar sempre. Mas isso não é verdade, gente. Você vai matizar o seu cabelo de acordo com o que você vê e de acordo com o tipo de loiro que você gosta. Quando eu pintei o meu cabelo, vou colocar uma fotinha aqui pra vocês, do dia que eu pintei, ele era bem clarinho. Ele ficou um loiro bem clarinho. E aí, quando eu matizei ele, que eu tava com cinco meses, eu vou ver se eu consigo uma foto pra colocar aqui pra vocês. Ele não tava aquele amarelo ovo, mas claro que ele deu uma escurecidinha, aquele branquinho, ele ficou mais dourado. Porém, não era uma coisa que me incomodava. Na verdade, eu achava bonito. Então, eu não tive que ficar matizando toda semana. Então, isso vai variar, sim, do que você gosta, do que você acha bonito. Se você acha que ele bem branquinho fica mais bonito, talvez você tenha que matizar com mais frequência. Mas eu acredito que não toda semana. Eu acho que as pessoas falam isso mais pra te assustar mesmo, pra você ficar com medo. Mas isso não é verdade. Quando você pintar o seu cabelo, você vai sentir o que você acha melhor pra você. Então, é uma desmistificação aqui sobre ter que matizar o cabelo toda semana, porque isso não é verdade. Agora, o que eu quero dar pra você, gente, é uma dica. Pra quem tem cabelo loiro, se você vai pintar o cabelo de loiro, o que você precisa ter sempre com você, sempre na sua bolsa, é um olhinho de cabelo. Gente, cabelo loiro sem olhinho não é nada. Assim, é porque, querido ou não, quando a gente pinta, o cabelo acaba perdendo todos os nutrientes, toda a água que ele tinha. Então, ele fica mais seco. Então, o olhinho, gente, é o que salva o cabelo loiro. Assim, é o que deixa o cabelo bonito, que deixa um aspecto mais bonito, mais brilhante. Então, o olhinho de cabelo é muito importante. Se você não tem, se você não tem costume de usar porque você é moreno, ou porque você não tem costume de usar mesmo, é importante que você compre. E assim, gente, não precisa comprar nada caro. Eu uso um olhinho de cabelo da Niel, Niel Gold. Foi, tipo, 18 reais, se não me engano. E ele é ótimo, gente. Desse tamanho, tá durando muito. Ele ainda é daqueles de pump, então é mais fácil ainda de aplicar, porque não tem que ficar virando sempre pra cair. Mas é importante que você tenha um olhinho de cabelo, porque ele vai salvar você sempre. E agora, entrando no assunto do último tópico desse vídeo, que eu acho que é o mais importante, é sobre os produtos que você vai utilizar pro seu cabelo loiro. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo mostrando tudo que eu tenho, ou tudo que eu já usei no meu cabelo loiro, e dando as minhas opiniões sobre ele. Deixem aqui nos comentários, que eu sempre leio, eu sempre respondo todos os comentários dos vídeos. Então, se você duvida, você pode até olhar todos os meus vídeos, que vocês vão ver que eu respondo todos os comentários que vocês deixam. Então, deixem aqui um comentário de qual vídeo vocês querem, qual foi a sua opinião, e o que você acha, se você quer pintar sobre o cabelo de loiro, se você já pintou, como tá sendo a sua experiência, porque é legal pras pessoas que assistirem, olhar os comentários e ver a experiência de outras pessoas também. Mas, voltando ao assunto sobre os produtos. Outro tópico, como eu falei pra vocês, que a gente sempre ouve quando vai pintar o cabelo de loiro, é que a gente vai gastar muito, que a gente vai precisar de muito tempo, e que tudo é muito caro. Realmente, gente, os produtos de cabelo loiro, eles são caros. Eles são produtos caros. Porém, não quer dizer que você vai gastar muito, ou que você vai precisar de muito tempo, gente. Eu faço faculdade, eu trabalho, porque eu não vivo na internet, como eu disse pra vocês ainda, infelizmente. Mas, eu não tenho tanto tempo. Eu comecei agora, recentemente, até o final de semana inteiro livre. Mas, antigamente, até mês passado, eu trabalhava de segunda a sábado. Então, eu só tinha um domingo em casa. Então, eu não tinha tempo pra fazer tudo o que eu precisava. Que era estudar, era gravar vídeo, cuidar de cabelo, cuidar de mim, e sair, aproveitar a vida, né? Então, era muito difícil. Mas, em relação aos produtos caros, gente, isso pode ser verdade ou pode não ser verdade. Isso vai depender do seu cabelo. Porque a gente escuta muito que a gente precisa comprar os melhores produtos pro cabelo loiro, porque só os melhores produtos vão se dar com ele. E, às vezes, a gente acaba pegando, indo e comprando já o produto mais caro, sem nem testar os outros. E, assim, gente, eu mesma não uso produtos caros no meu cabelo. Nenhum. Então, por isso que eu falei, se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo. Eu uso produtos simples, gente. Até produtos que tem que comprar em mercado. Inclusive, o shampoo que eu tô usando agora é da Elceve, que eu amei. Deixou o meu cabelo, assim, super leve, super macio. Claro que você tem que testar cada produto no seu cabelo e ver o que se dá melhor. Por isso que eu falei que depende, porque tem cabelo que realmente só vai se dar com o mais caro. Mas eu acho que é importante você testar também os produtos mais baratos. Porque pode ser que eles se deem com o seu cabelo e que você pode economizar. Não vai precisar comprar os produtos caros. O produto mais caro que eu tenho até hoje, que eu já usei, foi os produtos da Tours. Que é aquela marca que é muito cara, inclusive. Mas eu tive outros shampoos, gente. Como eu disse pra vocês, da Elceve, da Forever Lease. Já usei da Nieli Gold. Já usei até da Dolby, gente. Já usei vários produtos baratinhos. E eu tenho opiniões sobre eles, se vocês quiserem, eu posso gravar esse vídeo. Mas a ideia dessa parte do vídeo é dizer pra você que você não precisa se preocupar com isso. Não precisa se preocupar que você não pode pintar o cabelo, porque você vai ter muito gasto. Porque os produtos são muito caros. É claro que é importante que quando você vai pintar o seu cabelo, você escolha um profissional de qualidade. A gente sabe que quando a gente vai pintar o cabelo de loiro no salão, exige muito dinheiro. Porque é muito caro fazer mesh. Então, já que é pra gastar, invista num profissional que seja de boa qualidade, que vá usar produtos bons. Porque depois, no futuro, talvez você não consiga, ou não precise, né, na verdade, usar os produtos que sejam tão caros. Porque o seu cabelo, ele vai conseguir se adequar com produtos que sejam mais baratos. E que serão mais acessíveis pra vocês também. Então, esse é o tópico que vocês pesquisem, que vocês procurem, que vocês testem. Também, todo tipo de produto. Não fiquem sempre indo no mais caro. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Ele já foi mais rapidinho. Foi bem direto que eu tinha pra falar pra vocês. Como eu disse, se vocês quiserem, deixem nos comentários que eu gravo vídeos sobre os meus produtos. Se vocês quiserem vídeo sobre penteado. Sobre o que vocês quiserem, gente. Mesmo que não seja relacionado ao cabelo. Pode ser relacionado ao que você quiser. Deixa aqui nos comentários que eu gosto de sempre pegar as ideias de vocês. E trazer em vídeo aqui pro YouTube. Eu acho que é muito importante ter essa relação com quem tá sempre acompanhando a gente. E esse foi o vídeo de hoje. Não esquece de se inscrever no canal também. E de me seguir lá no meu Instagram. Pra você acompanhar minha rotina mais de pertinho. Um beijo. E até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho